Oi gente, tudo bem? A receita de hoje tá muito especial, é um cupim com batatinha caramelizada. E pra essa receita eu vou usar esse cupim, que é da linha Já Pro Forno, que gente, é muito prático mesmo, porque é só você retirar da embalagem e levar pro forno congelado mesmo, e o mais legal é que ele já tá temperado, então você não vai ter trabalho nenhum. Então bora começar essa receita. Bom, então deixa eu mostrar pra vocês como é fácil de preparar esse cupim. Olha só, é só você retirar aqui dessa embalagem, e olha, ele vem aqui dentro de um saquinho, tá vendo que a gente vai manter, e deixar esse lado aqui que tem escrita para cima. Pronto, é só colocar aqui e levar pro forno. Então enquanto o cupim tá no forno, a gente vai preparar a batatinha, que vai ser uma batatinha caramelizada, um sabor agridoce, porque gente, eu gosto muito, eu acho que combina muito com uma carne assada, que no caso é o cupim. Então aqui na panela eu vou colocar o açúcar, e aí vou deixar aqui até ele derreter. Começou a derreter, eu vou colocar agora uma colher de sopa de manteiga, e mistura aqui no açúcar. Bom, vocês estão vendo aqui que o caramelo começou a dourar, tá vendo? E agora eu vou jogar a água, que é pra deixar esse caramelo um pouquinho mais líquido e mais fácil da gente comer a batatinha depois. Vai parecer que deu errado, mas não deu. É assim mesmo, tá gente? É isso que acontece. E agora eu vou colocar a batata rústica. Ela já tá pré-pronta, né? Você finaliza como você preferir. Eu vou colocar aqui e fazê-la caramelizada. Agora eu vou dar uma misturada nela aqui no caramelo. Mas antes eu vou dar uma temperadinha com sal. Vou colocar também o mix de pimentas. E um toquezinho de páprica picante, que combina muito, gente. Pronto, agora é só você ir misturando aqui, até esse caramelo pegar em todas as batatinhas. Gente, dá uma olhada como essa batatinha tá bonita. Tá vendo que ela já tá bem caramelizada, já tá bem douradinha? Então agora chegou a hora da gente colocar as ervas finas, pra dar aquele toque especial. Olha isso. Dá mais uma misturadinha. E tá pronta a nossa batatinha caramelizada. Gente, ele ficou pronto. Olha isso, que legal. Esse aqui ficou mais ou menos umas duas horas, mas isso varia do tamanho dele, tá bom? Pronto, tirou o plástico aqui de cima e agora eu vou retornar ele pro forno. Isso leva mais ou menos uns 20 minutos, que é pra ele dar uma dourada. Então eu vou levar lá e já volto. Pronto, gente. Olha só como ele ficou douradinho, que lindo que tá. E agora eu vou cortar aqui, vou fatiar pra vocês verem. Olha isso. Nossa, olha a maciez dessa carne, gente. Bom, gente, agora eu vou montar esse prato aqui com muito carinho. Só colocar as batatinhas em volta do cupim. E essa carne aqui, esse cupim, ele tem um marmoreio, né? O que vai deixar essa carne muito macia, muito suculenta. É uma receita assim super especial, né? Não, gente, dá uma olhada aqui, prato lindo, né? Agora eu só vou finalizar com um verdinho, pra dar aquela cor toda especial. E vamos provar que eu tô muito ansiosa. Então, gente, eu vou provar. Eu vou direto já nessa carne, porque eu tô muito ansiosa. Ela tá muito macia, né? Deixa eu cortar aqui um pedacinho. Olha isso, gente. Hum, meu Deus. Gente, a carne tá sensacional. Vocês não têm noção, muito boa. Vou provar a batatinha caramelizada agora. Mas antes disso, não se esquece. Se inscreve no canal, né? Pra receber sempre essas receitas maravilhosas. Hum, gente, sério. Que combinação incrível. Faço que vocês vão amar, tá bom? Então eu aguardo vocês aqui na próxima terça no canal da Swift. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho